Um tribunal da Holanda confirmou esta terça-feira a condenação do governo holandês pela responsabilidade parcial na morte de mais de 300 bosnias muçulmanos, assassinados há pouco mais de 20 anos no habilidade de massacre de Srebrenica. O governo holandês vai ter de indenizar as famílias das vítimas. A líder do grupo Mães de Srebrenica, Munira Subazic, não perdoou a Holanda por não ter protegido os seus compatriotas. Os soldados holandeses deram aos sérvios por causa do poder de fogo deles. Nunca vos perdoaremos, mas Deus existe. Ele que vos castiga. Situada no leste da atual Bosnia-Herzegovina, Srebrenica, foi palco em julho de 1995, do que terá sido o pior massacre na Europa desde a Segunda Guerra Mundial. 8 mil bosnias muçulmanos foram ali massacrados. Mais de 300 estavam abrigados num complexo das Nações Unidas. Foram entregues por capacetes azuis holandeses às forças sérvias comandadas pelo general Raad Komladic. E foram mortos.